Atrás do sítio onde nós estamos, haverá, se nada for feito, uma mina a céu aberto. É literalmente no quintal, na casa desta gente que aqui vive, que depende da água do rio Zezer, que depende desta paisagem, que tem aqui agricultura e quer aqui viver com saúde, com qualidade ambiental e tem esse direito. Isto não vai trazer nenhuma riqueza à povoação, nem às povoações que estão à volta. E nós sabemos que não há lítio de qualidade nesta serra. E depois temos a poluição que isto vai acarretar, vai acarretar para o rio, o rio Zezer, que é afluente do Tejo. E a população está mesmo revoltada, logicamente. O Bloco tem muita apreensão sobre a legislação que está em vigor. Tentámos mudá-la no Parlamento, conseguimos em parte, conseguimos que as áreas protegidas ficassem sem estas minas, mas não conseguimos, não pudesse ser junto às casas. Ou que as avaliações de impacto ambiental fossem independentes. O facto disto de ser tudo feito às escondidas da população, contra a população, num governo que já está a acabar o seu mandato, quando o Parlamento não pode fazer a sua fiscalização como deve ser, é um sinal enorme de um desrespeito para com a população, em nome do negócio que não defende o país. Força para não desistir!